A gente estava conferindo com o Marcelo Matos sobre a situação da população em geral, poder de compra, potencial de reação da atividade econômica. O Copom, na ata que foi divulgada hoje, meio que reafirmou o que foi dito no comunicado da semana passada, quando foi decidida a manutenção da Selic em 2% ao ano, mas colocando a possibilidade de gerar aquele estímulo de manutenção dos juros muito baixos para estimular a atividade econômica, porque ele está preocupado com a convergência das projeções para a inflação 2021 e 2022. Há uma preocupação também com essa questão dos gastos públicos, ritmo de retomada e até a própria pandemia que pode influenciar esse ritmo de retomada. Mas nós vamos falar sobre toda essa situação com o economista André Saconato, da Fê Comércio de São Paulo e sócio da Integrar Brasil, empresa de consultoria. André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, André, na verdade o Banco Central colocou nessa ata do Copom várias das incertezas que a gente tem, essa questão fiscal, se a inflação vai caminhar para o centro da meta no próximo ano e no outro, porque a gente continua convivendo com uma inflação muito pressionada, inclusive o IPCA vai romper todas as projeções que nós tínhamos para este ano, por uma série de fatores, principalmente alimentação, mas eu queria saber, nesse contexto da ata, qual a sua expectativa em relação à política de juros e o próprio desempenho da economia? Olha, Denise, eu diria que o Banco Central veio para o mundo real. Na realidade, a inflação já estava preocupando. Não é um desespero ainda, eu acho que são duas coisas distintas. Não é que o Banco Central tem que sair aumentando os juros ou sair para um caminho desesperado. Na realidade, apenas que deve mostrar preocupação. O que o Banco Central tirou é o que nós chamamos de forward guidance. O que é esse palavrão que os economistas gostam de falar? É uma coisa muito simples. Ele simplesmente falou assim, olha, eu não consigo garantir que a taxa vai ficar no mesmo patamar por muito tempo. Ele não falou que ele vai aumentar na próxima reunião ou daqui a duas reuniões. Isso é um mecanismo que o Banco Central americano colocou para deixar o mercado bem certo de que ele ia ficar muito tempo sem aumentar os juros. O que o Banco Central fez dessa vez foi simplesmente tirar esse mecanismo. Por quê? Justamente porque você falou. As incertezas são muito grandes. Nós temos incertezas fiscais, nós temos incertezas em relação à duração da pandemia e dessa segunda onda. Uma para um lado, outra para o outro. Então, provavelmente, o que ele quis dizer é, em 2021 nós vamos ter aumento de juros. Não no começo, mas é bem provável que nós tenhamos. E ele coloca essa questão fiscal, que, aliás, sempre era ressaltada, mesmo quando ele estava mantendo um instrumento que garantia a preservação do nível muito baixo de juros por mais tempo, porque é uma situação que está muito indefinida, né, André? Olha, Denise, só para a gente ter uma ideia, né, para colocar nosso ouvinte no que está acontecendo, qual é essa incerteza. Existe um negócio que se chama LDO, são as diretrizes orçamentárias. O que é diretriz orçamentária? É só dizer quais são as diretrizes que o orçamento do governo público vai seguir. Não, não é exatamente orçamento. É dizer as diretrizes que ele vai seguir. Olha, nós vamos priorizar isso, priorizar aquilo, etc., etc. Isso vai e o governo constrói o orçamento. Nós não temos a LDO ainda. Nós não temos como fazer isso nesse momento. Então, o Congresso nem sequer se reuniu para discutir isso. O que o mercado pode pensar de uma situação dessa? Nós já estamos no meio de dezembro e não sabemos nem as diretrizes do nosso orçamento em 2021. Tem incerteza maior do que essa? É, e fora isso, o governo ainda alterou o salário mínimo exatamente nessa proposta da lei de diretrizes orçamentárias. A gente vê mudanças que ainda estão acontecendo nas propostas do governo. O Ministério da Economia tinha falado em outro valor para a meta fiscal deste ano e agora está prevendo um rombo de até 247,1 bilhões de reais neste ano. A gente sabe que, por enquanto, é uma referência. Por exatamente o que o governo não tem o orçamento, ele não tem a PEC emergencial, que é uma coisa complicada de aprovar. Tem que ser aprovada em dois turnos no Senado, dois turnos na Câmara. Não é maioria simples porque é uma PEC. Então, tem muita coisa em aberto. se vai desistir ou não de renda cidadã, se vai prosseguir com o auxílio emergencial por mais um tempo ou não, não é? Não, e o mais interessante, Denise, aproveitando até o que você falou com propriedade, a PEC emergencial não é uma emergência, né? Quer dizer, já deixaram a PEC emergencial para março. Então, até o nome acho que a gente vai ter que mudar, né? Porque a PEC emergencial que ficou para março deixou de ser uma emergência. Realmente é muito complicado. Eu acho que é pior até do que ter um número ruim. É não ter o número. Você não sabe se o número vai lá para cima, se ele vai conseguir segurar o número mais tranquilo, num patamar mais sossegado. Nós não temos número. É incerteza total, né? Imagina se uma empresa entrasse em 2021 sem o planejamento do que ela vai fazer em 2021. Sem o planejamento de quanto ela vai produzir em 2021, de quanto ela vai gastar, de quanto ela vai ganhar de receita. Seria o caos. A empresa provavelmente quebraria. Nós estamos em uma situação muito... É óbvio que o governo vai quebrar, é só um paralelo, mas nós estamos nessa situação hoje. Agora, André, essa situação fiscal, se a gente não tiver uma definição rápida no começo do ano que vem, pode induzir o Banco Central a antecipar a elevação dos juros, porque tem alguns analistas de mercado que consideram a possibilidade, por exemplo, na reunião de janeiro, que vai ser a primeira, ou talvez na segunda reunião do ano, já ocorrer algum ajuste, dependendo do cenário macro que nós tivermos. Olha, Denise, sem dúvida nenhuma, eu vou até parafrasear hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele disse que é mais barato investir em vacina do que continuar por muito tempo com o auxílio emergencial. Eu acho que essa frase diz muito do que o Banco Central está pensando. E justamente o que nós falamos no começo da nossa conversa, que tirar essa cláusula, que ele não vai aumentar os juros por muito tempo, já foi um bom sinal que o Banco Central passou para o governo. Eu estou de olho. Nós temos pressões de preço por causa de câmbio, nós temos pressões de preço por causa da China, eu não quero ter mais uma pressão de preço por causa de fiscal. E o importante, essa pressão por China, por câmbio, que vende commodities, ela não é exatamente a definição de inflação. Ela é uma mudança no nível de preços, que tudo bem, o preço muda de nível e fica lá em cima. O grande problema é essa do fiscal, que se o governo continuar jogando muito dinheiro na economia, mais do que ele arrecada, aí sim você cria a inflação de demanda, pessoas consumindo mais do que deveriam, mais do que deveriam, não, desculpa, mais do que a oferta permite, e isso gera inflação de demanda. Essa inflação de demanda é juros na veia. É, a inflação de demanda que se tentaria evitar. A gente tem tido inflação pressionada por essas condições que você colocou, inclusive a questão fiscal ajudou bastante a elevar o dólar durante um bom período neste ano, e o dólar foi responsável também por esse aumento que nós tivemos, esse repique inflacionário. É claro que teve esse problema de aumento de exportações para a China, preços de commodities no exterior, mas o dólar embutia exatamente essa preocupação fiscal também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O que é, como que o dólar embute essa pressão fiscal? Na realidade, os estrangeiros ficam com medo que o governo não tenha solvência, não tenha condições de pagar a longo prazo, e levam os seus dólares embora. Agora, uma coisa que é para dar frio na nossa espinha, Denise, olha só, nós falamos, nós não temos uma LDO, nós temos um orçamento, tudo bem, por causa da pandemia, mas totalmente estourado em 2020, nós não temos decisões sobre as reformas, e mesmo assim, por conta de fatores externos positivos, nós tivemos em novembro uma enxurrada de entrada de dólares no país. Eu me pergunto, eu pergunto aos nossos ouvintes, imagine se nós tivéssemos uma casa bem arrumadinha, com esse juro baixo que nós temos lá fora, com os governos estrangeiros jogando dinheiro no mercado como nunca, se a casa tivesse um pouquinho mais arrumadinha, se a gente tivesse um pouquinho mais de notícias boas para dar, estaria chovendo investimento no Brasil. só sem nenhum passo adiante, nós já tivemos 30 bilhões de reais em novembro entrando na Bolsa Brasileira só de estrangeiros, 30 bilhões. Imagina se a gente conseguisse arrumar a casa para 2021. Foi uma sinalização, inclusive, muito positiva que ajudou até o mercado a reduzir a curva de juros, o mercado vinha cobrando muito caro para comprar os títulos do governo por causa dessa desconfiança toda, e de repente se percebeu que o exterior ainda colocava o Brasil no radar. O Brasil conseguiu fazer uma captação importante lá fora, com juros até melhores, o Brasil conseguiu atrair dinheiro de fora, então a gente está ainda inserido nesse contexto global pelo potencial da nossa economia, só não pode jogar fora, né? Muito bem lembrado. Essas captações fizeram, mostraram para o Brasil que ele é capaz, é engraçado, quase uma autoajuda. Olha lá, nós estamos olhando vocês, façam as coisas direitinho. Agora, e outras pequenas notícias, como a lei do saneamento, essa lei do gás que está andando aí meio devagar, mas são notícias que trazem ânimo para o Brasil. E o investidor em 2021, Denis, estrangeiro, vai estar menos avesso ao risco, porque os pacotes devem continuar a despeito da vacina, e a economia começa a aquecer aos poucos. Então, cabe a nossa sociedade civil pressionar governo e congresso para que andem as reformas, para que se ajuste o fiscal e para que abra esse espaço para o setor privado investir, porque o setor privado está muito desejoso de investir no Brasil. Ouvimos o André Saconato, economista, sócio da Integrar e Brasil e assessor econômico da Fê Comércio São Paulo. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.